Ubisoft adiando jogos, novidades da Playstation Experience, Sombra sendo uma máquina de boops e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. A Square Enix fez um anúncio surpresa publicando em seu Twitter oficial que, para a alegria dos fãs, em breve Tomb Raider estará de volta. Nenhum detalhe sobre o game foi divulgado, mas a empresa afirma que mais informações serão dadas em seu grande evento de 2018, inclusive o lançamento será feito pouco depois desta tal revelação. Seria aquele Shadow of the Tomb Raider que tanto vem correndo boatos? E seria no caso o evento da E3 2018? Muitos questionamentos para poucas respostas. Eu só sei que eu quero saber mais desse novo Tomb Raider. A Ubisoft publicou recentemente um comunicado afirmando que adiará alguns jogos. Isso mesmo, meus caros. E é esses mesmos que vocês estão pensando. Mas acalme-se que Far Cry, que ficaria para 27 de fevereiro de 2018, agora será para 27 de março. Apenas um mês de diferença. Outro título afetado é The Crew 2, que era previsto para 16 de março de 2018, agora não tem uma data específica. Ainda há outro jogo que será afetado, mas a empresa não revelou qual seria. Esses adiamentos são devidos à criação de conteúdos melhores e mais encorpados, como foi o caso de Assassin's Creed Origins. Só dá para chupar o dedo e esperar mesmo, mas olha, é melhor esperar um pouquinho e ter um jogo melhor do que ter uma coisa rachada que é uma porcaria, não é mesmo? Para quem não viu o The Game Awards, Kojima resolveu dar uma palinha gostosa e muito bizarra do game que está a caminho, Death Stranding. De acordo com o diretor, o título será de ação em um mundo aberto, mas também terá alguns elementos online, também permitindo que players conectem-se entre si em um multiplayer bem inusitado. E só para recordar, Kojima já havia mencionado e mostrado em março deste ano, sobre o trailer lançado recentemente. Ok, não foi um teaser, nem nada assim, mas ele não mentiu no Twitch, a qual ele mostraria vários bonecos da série Hannibal, com direito a um Mad Mikkelsen cabeçudo em posições específicas e muito semelhantes aos dos trailers de agora. No Twitch, ele dizia que não estava brincando e era parte do trabalho. Bom, não dá para negar, ele não estava mentindo, né Kojima? Na madrugada de sexta-feira, rolou o The Game Awards, e em meio às premiações, tivemos um discurso bem bizarro. O discurso foi dado por Joseph Fares, criador de Brothers, A Tale of Two Sons e A Way Out. Teria subido ao palco para discursar sobre o seu novo game, mas ele acabou falando de tudo, menos do jogo. Joseph xingou o Oscar, falou mal das microtransações e DLCs da EA, mesmo ele sendo financiado e publicado pela própria EA. Olha, é uma situação no mínimo constrangedora, e eu não consigo nem imaginar o que a EA vai fazer sobre isso. Será que ele deu uma bebidinha naquela água que passarinho não bebe? Então, como eu diria, preciso de mais proérdia nesse The Game Awards, não dá para negar. A Playstation Experience 2017 teve alguns anúncios e trailers bem interessantes com novidades quentinhas. Uma delas foi a gameplay ao vivo do primeiro trecho de Detroit Become Human. O interessante foi que o público auxiliou nas decisões a serem tomadas durante o jogo, o que trouxe um ar bem mais emocionante para o momento. Tivemos também um vídeo trazendo a volta da franquia em Soul Calibur 6, agora com uma gameplay com mecânicas de combate, muitos golpes especiais e muito mais conteúdo. Para os fãs de Rick and Morty, tivemos um game em realidade virtual, chamado Rick and Morty Virtual Rickality. E uma gameplay ao vivo de Conquered Jenny, mostrando a mecânica de pintura na tela e como ela funciona. Nesse game, a arte ganha vida e você pode criar criaturas que te auxiliem a desvendar puzzles e enfrentar desafios, além da sensação que realmente qualquer um pode ser um artista. Rick and Morty não tem data de previsão de lançamento, enquanto todos os outros têm uma previsão para 2018. Preparem-se, fãs do careca mais querido da Sony, pois quem jogar o próximo God of War vai passar um bom tempo encarnando o espartano. Durante uma entrevista, Corey Baralogue, o diretor do game, revelou que God of War terá uma campanha de 25 até 35 horas. Trata-se de uma jornada consideravelmente mais longa que as anteriores, já que os três primeiros jogos podiam ser completados em menos de 10 horas. Prepare o popô que você vai passar um bom tempo sentado sendo Kratos do seu Playstation. No The Game Awards 2017, finalmente tivemos um vislumbre do primeiro vídeo de Miramar, o novo mapa do deserto de Battlegrounds, tendo novos veículos, armas e tudo o que a gente já sabia que teria. O trailer também trouxe a data de lançamento do mapa, que é dia 20 de dezembro, e para quem não sabe, o jogo lançará em 12 de dezembro para os consoles. Sim, meus jovens padawans, terça-feira, vulgo amanhã. Se preparem todos, que dia 20 já está logo aí para nos deleitarmos do novo mapa de Miramar. Eu ouvi um amém aí dos fãs de Battlegrounds? Rodrigo Monteiro é um brasileiro residente em Londres, que trabalha na Checkfish, mas também é muito conhecido como o carinha que criou a máquina de boop. O vídeo que viralizou recentemente mostra o Monteiro fazendo boop com uma sombra muito fofinha, ao simples toque de um único botão. Mas não para por aí não, que o vídeo também conta com sombra, fazendo muitos boops ao som de Take On Me. Não sei para o que serve, eu só sei o que eu quero. Enfim, para mais notícias do mundo dos jogos, é só ficar de olho no Central Point, eu paro todo dia ao meio-dia, e para mais boops do mundo dos games, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais. Tchau, tchau.